Amanhã, uma da tarde, terra de beleza histórica e sabores famosos mundialmente, a Emília Romanha recebe Ibrahimovic e seus rubro-negros em um confronto dramático para os donos da casa, que lutam pela sobrevivência na Série A. Parma e Milan, ao vivo, campeonato italiano, é na Bandi. Oferecimento casadeapostas.com, a Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro. Ibradesco, novas respostas da BIA contra o assédio.